Fala rapaziada que está acompanhando o projeto da ex-esposa, vocês estão ansiosos por novidades né? Eu também estou e chegou a hora de a gente trazer uma novidade, o carro está ficando pronto lá na Peno Up Road Acho que no próximo vídeo vocês já vão ver eu indo buscar o carro lá Já foi feita a instalação de eixo dianteiro e traseiro Só que daí nós tivemos, a gente tivemos, eu ia falar, meu Deus do céu, ainda bem que tem edição Só que daí nós tivemos alguns problemas Primeiro deles, as rodas da Ford tem uma furação diferente da RAM Isso foi fácil, achei que ia ser fácil Eu peguei a furação da RAM, que é 865, mandei furar nas rodas da Ford Resolvi o problema? Resolvi Não, burro, criei outro Porque os discos e pinças de freio da RAM são maiores Então a roda 16 não cabe no cubo da Dodge Ram Então vou ter que comprar um jogo de rodas para colocar no carro E daí também tem um outro, porém, os pneus que estavam lá, além de ser 16, eram pneus pequenininhos Nada tem a ver com o tamanho do projeto da ex-esposa Então eu lembrei que os pneus da Anitta vieram lá da Pneu Store No caso nós estamos usando aqui, ó, os Speedmax Na medida 265, 70, 17 Pneu cravudo, pneu bonitão Porém, será que tem esses pneus maiores? Se preparem, porque vocês hoje vão me ajudar Na verdade, a escolher as rodas e os pneus Para a gente colocar a ex-esposa Com as quatro patinhas de volta no chão Acompanha aí, já falo para vocês se inscreverem no canal do Tony Mac E também aproveitar os cupons de desconto A gente vai entrar lá no site da Pneu Store Vou mostrar para vocês as opções que a gente tem de pneus AT E para todos os pneus do site Você pode usar o cupom TONYMEC Vou deixar o link E vou deixar o cupom para vocês não se esquecerem Trouxe até o PC aqui para a mecânica Porque eu fiquei empolgado E vocês vão me ajudar a escolher rodas e pneus para esse carro Bora lá? Vamos lá, pessoal Eu queria gravar lá na mecânica Mas na verdade a internet fica ruim Porque é longe do roteador Subi aqui para o estúdio E o lugar que eu uso para dar uma pesquisada Às vezes com algum material que eu estou na dúvida Eu vou para o Mercado Livre Tem preço, tem muita venda ali E por ser roda de Dodge Ram Furação 8x165 Tem muita opção Então vamos dar uma olhada em algumas opções Logo de cara eu estava vendo ali embaixo Aparecer um jogo de roda original Eu acho bacana roda original Porque ela é mais resistente até que umas paralelas Porém a gente está lidando aqui com uma roda Que é Ram e um carro Ford Não sei se ficaria legal ou não Vamos ver o que mais tem de opção Tem uma roda Ah, está logo aqui embaixo Que eu vejo muita gente colocar Eu não gosto particularmente Esses dois modelos de roda aqui Eu não gosto Eu gosto de roda mais estilo côncava Mais para dentro Essa outra opção aqui Dessa GT7 já me Já me deixa mais contente A roda é mais côncava Está vendo Ela vai ter um offset até melhor Eu quero jogar as rodas um pouco para fora do carro Então ela vai ter um offset até melhor Vou deixar essa daqui salvo também como opção Lembrando que a Tonimec revende também roda Então eu entro aqui para ver algum modelo Mas daí eu entro em contato direto com os distribuidores Porque nós revendemos rodas aqui Aquele modelo é o que mais tem Tem essa outra aqui GT7 Não fui muito com a cara não Parece um ventilador Sabe? Uma coisa de ventilador Que mais? Que mais que tem? Pô, só tem essas duas opções de roda? Três opções de roda? Ah, está de brincadeira Olha, essa daqui é bonita, hein? Essa aqui é bonita essa roda, hein, mano? 17 por 9 8, 165 black 3 pau e 800 Mas isso daqui deve ser o valor unitário, né? Deixa eu ver Valor unitário 1, 4, 4 Vai dar 15 pau de roda Vamos ver se tem mais opção O que mais temos? Ó, aqui ela aparece bastante Olha essa daqui Meu Deus Aqui aqui já é roda 20 Mas olha que roda linda Coloca aí O que você acha? Curtiram essa roda também? Eu achei legal Bonita pra caramba Mas 37 pau um jogo de roda E outra Ela talvez seja meio frágil A gente pretende ter um carro pesado Que vai até pular Talvez seja uma roda meio frágil, tá? Não é nem pelo preço Além de ter um preço bem salgado Que mais? Essas Rino aqui eu não gostei Ó, essa daqui também seria muito louca Mas aro 24 Não, aro 20 Meu, eu quero 17 O que que eu coloquei lá na pesquisa? Roda 17, 8, 165 Será que só tem isso de opção? Ah, tá de brincadeira Pode ser roda de ferro também, né? Muita gente usa roda de ferro pra Pra Jeep Pra projeto Ó, roda 18 Roda 20, 18 Eu acho que 17 só tinha aquilo de modelo Ó, tem essa aqui Parece uma T37, tá vendo? Legal também Mas não Não quero 18 não Quero 17 Não quero Eu acho bonita Nesse estilo de projeto Que a gente tá fazendo É o pneu bem alto Pneu alto Chama bastante atenção Ó, tem uma outra Que eu já tinha salvo Como favorita também, ó Gostei dessa roda Também ela é côncava É uma das Eus É um pouco diferente Daquela outra que a gente viu Mas também achei legal Preta Não será preta, tá? Coloca aí se você gostaria Mas eu acho que não vai ser preta Não, tem até roda Não, aqui já entra aqui Em outra furação É, aqui já tá Aleatório já Tem essas opções de roda E eu vou pesquisar mais algumas também Com os nossos distribuidores Mas agora eu vou entrar no site Da Pneu Store Pra dar uma olhada O que nós temos de opção de pneus Vamos lá No site da Pneu Store Deixa eu mostrar pra vocês Como achar os pneus AT Inclusive, se atentem Porque tá rolando a semana black, né? 12% de desconto no Pix Ou 12 vezes sem juros Então não vacila Entra lá no site Tem até 2.000% de desconto Em itens selecionados Mas vamos lá Eu quero mostrar a linha de AT Vamos entrar aqui na barrinha Pneus SUV e caminhonete Tem uma infinidade De modelo de pneus 2.172 itens 2.172 itens Pra facilitar a nossa busca Como a gente quer pneu AT Eu vou fazer o seguinte Eu vou selecionar pelo maior preço Porque o site é legal Porque ele dá várias opções De conjuntos De jogo de pneus Vamos lá Maior preço Vamos ver o que nós temos aqui Opa! Eu acho que eu encontrei o que eu queria Os Speed Max O mesmo que a gente usa lá na Anitta Aro 22 não Aro 20 não Aro 17 É o que a gente precisa lá Vamos ver Jogo de pneus Aro 17 Medida 37 Legal Pneu grande Se você não sabe os pneus AT O 37 Quer dizer Polegada de altura A maior polegada Que daria pra gente colocar Na ex-esposa Na F-150 Seria pneus 40 Porém Se a gente colocar o pneu 40 A gente vai ter que colocar Um lift de suspensão Muito alto E eu já vi F-250 montado Com 40 polegadas de altura Não fica legal, tá? Porque ela é muito curta E vai ficar muito alta Não achei legal Pneu 37 Eu achei top Speed Max 37 13,5 Largura Aro 17 Pô, gostei, hein, mano? Gostei desse pneu Se liga aqui no desenho dele É o mesmo que a gente tem na Anitta Será que tem ele letra branca? Puta, se tiver letra branca Vai ficar legal pra caramba, hein? Tem alguns da Speed Max Que são letras brancas Sabe quando é escrito Letra branca? Fica bem legal Mas acho que não vai ter ele, não Ó, tem mais aqui pra baixo Aro 16 Seria se a gente mantesse a roda original Mas não Tem muita opção E tem os pneus também Os AT Mas é um AT mais Comportadinho O que vocês acham? Ó, são os Speed Max também Mas ele não tem uns cravos grandão Uns cravos na lateral 275-6520 A gente vai encontrar ele Até na medida que a gente quer Mas eu acho que eu fico com aqueles Mais cravudão Igual o da Anitta Olha, mano, que pneu lindo Deixa eu abrir ele de novo Pra quem nunca entrou no site da Pena Store Eu faço o convite pra vocês Entrarem E darem uma olhada Porque tem uma infinidade de pneus O pneu que você precisar Pra carro, moto, ônibus, caminhão Máquina agrícola Todos os pneus que você imaginar Tem lá E todos Todos tem cupom de desconto Tony Mac Agora, como tá rolando a Black Week Tem alguns produtos Que já estão no limite do preço Tipo, não dá pra colocar o cupom Tony Mac Mas pra todos os outros restantes Você consegue colocar Ó, tem ele também 33 polegadas de altura O carro ficaria um pouquinho mais baixo E aí, o que vocês preferem? Mais baixo ou mais alto? 33, 12,5 R17 Seria uma opção também Tá mais barato De 33 ele já Ah, tem 35 Hum... Muda 2 polegadas Quanto é uma polegada? 2 polegadas vai dar 5 centímetros Ó, vou ficar na dúvida Vou pensar aqui Vou fazer umas ligações Ligar lá pro Pena Pra ver o que ele acha Porque ele é meu consultor Montando a parte de suspensão E vou fazer a aquisição dos pneus Tomara que chega logo Pra gente conseguir ainda Inserir no conteúdo de hoje Pra vocês vai ser hoje Aqui, claro, não vai ser Mas a Pena Store Entrega rapidinho Em 5 dias Esses pneus vão estar aqui E vou ligar pros meus fornecedores Distribuidor também Pra ver se tem mais opções de roda Não sai daí não Vocês ainda vão ver As rodas e pneus Que a gente vai montar Na nossa ex-esposa É, rapaziada Tem coisa que deixa a gente Muito feliz, né Chegou as nossas Rodinhas da ex-esposa Mas não foi só isso Fala aí pra mim O que você quando recebe Fica muito feliz Pra mim com certeza As peças do carro Mas difícil manobrar Essa paleteira Com uma mão só, hein, mano Acho que eu tinha que fazer Um curso no Detran Pra manobrar isso aqui É que na verdade Paleteira você anda puxando Não empurrando, né E chegou agora cedo A gente tá ainda com os carros Tudo atravessados No meio da oficina Mas deixa eu mostrar pra vocês Qual que é o jogo de rodas Que eu escolhi pra esse carro E os pneus Da Pneus Store Claro, chegaram antes Pneus Store tem uma entrega Bem rápida, ágil Eu vejo, ó Às vezes, algumas pessoas Reclamando É que, pessoal Deixa eu falar até Uma coisa pra vocês Principalmente agora Em época de Black Vende-se muito Mas o muito é Tipo, mais que o dobro Mais que o triplo E daí, às vezes Pode acontecer algum problema Com o envio Mas a Pneus Store Tem um prazo Super sincero Super rápido Se por acaso Não acontecer no prazo Entra em contato Eles resolvem Tem até um pessoal Que entra em contato comigo Eu tento ajudar E não tem problema nenhum As rodas chegaram Os pneus chegaram antes Olha ali os pneus Que nós escolhemos, ó Fiquei na dúvida Mas eu peguei os 37 mesmo Na verdade Eu não tinha dúvida, vai Os 35 Ficava legal Ficava Mas era um bagulho grande Então Peguei os Speedmax 37 Pena que não tinha ele Letras brancas Porque ia ficar legal pra caramba Conforme for Eu tento fazer aqui 37, 13,5 R17 Claro, né Consumo de combustível É óbvio que é ruim E aderência na chuva É óbvio que é ruim Não tô ligando pra isso Tô ligando pro desenho Pro tamanho do monstro E as rodas Vocês querem saber qual que é? E aí Será que a galera vai curtir As rodas que eu escolhi? Não sei nem se eu vou curtir Se eu gosto é duvidoso Ô, você? Você tem que curtir a roda? Claro Todo teu público tem que curtir Todo meu público Olha Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todos Mas eu tenho que agradar todos Olha a roda que eu escolhi Pra esse carro Se liga Falei pra vocês que eu gosto de roda côncava Não falei? Vamos levantar ela aqui E aí Curtiu? Comenta aí Se você curtiu as rodas Quis um modelo Que a galera não tá muito acostumada a ver Não queria aquela roda Que todo mundo tenha Tem vários modelos Que a gente viu lá no site E eu gosto de roda assim, ó Tipo pra dentro Côncava Vai deixar o offset Lá pra fora E é uma roda resistente, ó 850 quilos por roda Agora temos um problema Que a dona Giovana Nos apresentou Acho que a gente vai ter que tirar Nossa ruid card aqui Pelo menos o carrinho Mas o problema Acho que é um pouco maior, né Giovana? Vamos ver A Giovana me mandou essa mensagem E eu fiquei muito triste Mas muito triste mesmo Ó Que louca essa roda, hein? Meu, eu curti pra caramba Nossa Eu curti demais A mensagem que a Giovana me mandou Foi a seguinte Gui Talvez A gente não consiga montar esses pneus Aqui Por conta da distância da roda Pro pilar da máquina E eu fiquei triste pra caramba Mas Mesmo assim Sou brasileiro Não desisto nunca Bora tentar Então vamos começar Do começo, né? O primeiro desafio É levar o pneu até lá Pneu Levinho Nossa Será que eu vou passar vergonha E não vou conseguir Nem colocar o pneu Em cima da roda? Mano Quanto pesa esse pneu aqui? Depois eu vou pegar Até a especificação dele Mas não Consegue sim É só desajeitado É só desajeitado Mas deu certo sim Agora Eu quero tirar a prova Será que vai dar pra montar Nessa máquina ou não? Vamos agora Quer uma ajuda Dá pra montar Você acha que só você é fortuna? Aqui também Você é a mulher do Hulk Como é que é o nome da série? Sujou Não tem problema Ela tá me tirando Porque falam que ela é a pessoa mais forte da Tony Mac Falou não Eu sou E agora eu vou falar Ó quem tava com uma vontade de montar Ela me mandou até uma mensagem Acho que não vai caber Não vai dar O pneu na roda Porque vai pegar aqui no pilar Desculpa tá? Cansei Suei Mas vai dar certo Não vai dar certo não Ah vai sim Não vai sim Olha lá quem tá passando dificuldade Pra levantar o pneu Olha lá Falou não Eu sou Falou não Eu sou E aí Tem lado de rodagem esse daqui não? O dot é sempre pra fora Tá aqui o dot Tem pneu que tem lado de rodagem Tem lá inside e outside Mas quando não tiver Sempre coloquem o dot Que é essa marcação aqui ó Muita gente acha que isso daqui é a validade do pneu Isso daqui ó É a data de fabricação do pneu Em cima dessa data Ele tem 5 anos de garantia É 1 de 23 Ou seja Foi fabricado esse pneu na semana 1 de 2023 Agora eu vou ficar assistindo de camarote a Giovana Pra ver se ela vai conseguir Depois que ela Depois que ela tiver Quase morrendo Eu vou lá e ajudo Porque ela ficou rindo na minha cara Segura aqui Quer? Precisa de ajuda? Segura aqui Por favor? Muito obrigado Dá uma mãozinha ali Que a menina é fraca Geraldo Vai Geraldão Ajuda aí Agora vai Agora com o Geraldo vai E deu tudo certo Juntando a inteligência da Giovana Com a minha força e a ajuda do Geraldo Tá aí ó Rodas e pneus montados Agora pelo tamanho Pelo peso Eu só preciso alugar um caminhãozinho Vuk Pra levar isso até São José dos Campos Porque enquanto a gente tá montando isso daqui Esse carro tá lá na pena off-road Já com os eixos montados Então eu preciso levar as rodas e pneus pra lá Pra montar no lugar Pra ir trazer ela de volta Ah e uma outra coisa A ex-esposa vai estar aqui no evento da Tonimec dia 2 do 12 Você não tá sabendo? 20 do 11 eu fiz aniversário Quarentão E dia 2 do 12 vai ter um evento aqui na Tonimec E o que vai ser esse evento? O encontro da galera O encontro de carro Não paga nada pra entrar Só tem que trazer um quilo de alimento não perecível por pessoa Pra gente fazer a doação Vai ter os parceiros da Tonimec A Penel Store por exemplo Vai liberar um cupom pra gente sortear Com um desconto alto Pra você comprar um jogo de pneus Loja do mecânico vai sortear produto Maxi Huber e Dimension vão sortear produto Vai estar o pessoal da Guard também Dando uma condição especial Pra questão de consórcio E a gente vai ter aquilo que a galera já pede há muito tempo Há muito tempo o pessoal me pergunta Gui, a Tonimec oferece curso? Gui, quando vai ter curso da Tonimec? Dia 2 do 12 vai ter o O lançamento dos cursos Que vão acontecer em 2024 A gente já tem a agenda toda de 2024 O lançamento vai acontecer aqui Vão ser sempre cursos presenciais E quem fizer a inscrição no dia Já vai ter uma condição diferenciada São todos os cursos divididos em 10 vezes sem juros Quem fechar no dia 2 do 12 A primeira parcela não paga Só serão 9 parcelas De todos os treinamentos Então coloca aí na agenda Dia 2 do 12 Aniversário do Gui aqui na Tonimec Vai ter food truck Vai ter brinqueda pra criançada Vai ter banda Square One Tocando pra galera Vai ser um dia legal pra caramba Vai ter a exposição de vários carros E a ex-esposa vai estar aqui montada Com pneus e rodas Vale o convite pra vocês que estão vendo Ah, ô Giovana Vale o convite pra você também, tá? Dia 2 do 12 Ah, e quem quiser trazer presente Pra Giovana O aniversário dela foi dia 21 do 11 Pra mim não precisa Traz um quilo de alimento Quiser trazer pra ela Pode trazer Agora eu vou jogar isso daqui Na caçamba da Anitta Vou ter que amarrar Porque vai ficar mais alto que o carro E vou partir pra São José Do Rio Preto Encontrar o Pena Encontrar a caminhonete Com a suspensão montada E trazer ela pra cá Não esquece de dar uma olhada Nos cupons de desconto Falei da Pena Store Tem cupom pra todo o site Mesma coisa vale pra Loja do Mecânico Pro Mercado do Pintor E também pro site da Pena Off-Road Tudo que você precisar Da linha Off-Road Para-choque Lift de suspensão Bagageiro de teto Entra lá no site Os caras que tem muito produto E também tem o cupom TONYMEC Pra vocês usarem Grande abraço Até a próxima Tchau